Obrigado. 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 Vamos. Um, dois, três. Pai nosso que estáis no céu. Santo e Ricardo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei. Venha a Deus na vossa vontade. Assim na terra como no céu. O poro nosso que é vencedor é o seu. Renda a nossa ofensa. Assim como a nossa irmã que é o seu dirigir. Não deixe a escravidação. Pai o Pai dos homens. Agora é a gente que é a ser o convosco. Feliz ao Pai dos velhos. 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 Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora é a nossa irmã de Deus. Vamos. Inimiza os erros aí. Vamos mais. Vamos. Jesus está a cumprir. Jesus está a cumprir. Corre Jesus está. Corre Jesus está. Corre Jesus está. Corre Jesus está a cumprir. 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 Eu! 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 Muito boa tarde Torcedor ligado na F7 TV Play Exatamente uma hora e vinte e oito minutos Faltando dois minutos para o início de uma decisão De uma escala inimaginável de tamanho Duas grandes equipes que vem investindo no futebol set brasileiro Que vem sendo destaque aí nos seus estaduais e competições nacionais Também internacionais Resenha e Betesport fazem a final da Liga Fute 7 na temporada 2021 As duas equipes que já se enfrentaram nesta fase de super finais Estavam no mesmo grupo Vitória do Resenha por 4 a 2 na oportunidade O jogo aconteceu ontem pela manhã Agora se enfrentam na grande final da Liga Fute 7 Você está ao vivo conosco na F7 TV Play E eu Guilherme Chaves estou responsável por trazer as emoções Direto de Palhoça Santa Catarina E é claro, esta final também reserva grandes emoções Por conta da final de quarta-feira à noite em Pernambuco Entre Vassoura e Coringa Os dois se enfrentando com as suas equipes Vassoura defendendo o Resenha O Coringa enfrentando a equipe do Betesport Coringa no Betesport Vassoura no Resenha E você vai acompanhar, é claro, tudo ao vivo aqui na F7 TV Play De antemão já peço a vocês o seguinte Se inscrevam no nosso canal Para não perder nenhum lance deste fim de temporada 2021 Teremos este jogo na quarta-feira A decisão do X1 E aí encerramos, é claro, o 2021 em grande estilo Muito obrigado desde já pela sua audiência Pelo seu carinho para comigo, para conosco aqui na F7 TV Play Você pode ficar ligado nas redes sociais Tanto na minha, lá no Instagram Ogui Chaves Também pode ficar ligado ArrobaFutebol7Brasil E arrobaFifi7Oficial Está tudo pronto As equipes perfiladas vão adentrar No gramado sintético da Arena R1 em Palhoça Neste momento Uma hora, trinta minutos Tudo pronto para começar em Palhoça Vinte e sete graus a temperatura Sensação térmica aqui um pouco mais alta Sensação de trinta graus Dentro do gramado sintético da Arena As duas equipes entram em campo O BetSport com seu uniforme branco e azul O Resenha com seu uniforme vermelho E as emoções vão ficando mais fortes Aqui No YouTube A equipe do BetSport que vem da semifinal Vencendo a equipe do Flamengo Goleada 5x0 E a equipe Do Resenha Vitória em cima da Chapecoense Pelo placar de 4x2 O árbitro da partida será Alexandre Loyola Ele aí Posando para a foto oficial com os capitães Bané pelo lado do Bet Dabá pelo lado Do Resenha Estão fazendo o sorteio Que define quem Dará o bom tapé inicial Para esta grande final Senhoras e senhores Você pode Assistir este jogo Com um pouco mais de emoção Fazendo o seguinte Acesse o link que está na descrição Do nosso vídeo Façam as suas apostas Sigam ali as instruções corretas E se você acertar O resultado do jogo O vencedor Você recebe o Pix na hora Tudo pronto Para a bola rolar O árbitro Alexandre Loyola Só das últimas orientações Para os bancos de reserva São dois tempos De 25 minutos Em caso de empate A decisão Nas penalidades máximas Autoriza o árbitro Começa a grande final Da Liga Fute 7 Mete o esporte Resenha a saída Para a equipe de Pernambuco Mané toca a bola Do lado direito Vem descendo a equipe Que veste branco Moringa Toca no Gleitson Mané Vão jogando as duas equipes Lançamento para a boca do gol Afasta a defesa Fica nas mãos do goleiro Gleitson Bola trabalhada aqui Do lado esquerdo Com o Betisporte Lançamento para Macaé Macaé dá o passe errado Recuperação do Vassoura Está aí o Resenha Primeira vez que a equipe do Piauí Tem a posse de bola Tabá toca mais atrás Glauber faz o lançamento Platini domina Neguinho está na marcação Sai o jogador da equipe Do Betis A bola sobra para Ted Love Ted Love abriu a bola Puxa de direto Para o gol Boa defesa Do goleiro Gleitson Primeira chegada Da equipe do Resenha Foi com Kelvin Bom passe do Ted Love Virada dele Defesaça Do goleiro do Betis Tocando a bola para escanteio Bola mais atrás com Ted Love Ted Love para domina Para a equipe Do Resenha Bola tocada O chute direto para o gol Glauber Espalma voltou Para dentro da área A bola está friva Vem chegando a equipe Do Betis Ganha escanteio Na equipe de Pernambuco O chute aí foi docinho O chute Passamento para a boca do gol Marquete cabeça A bola bate na marcação Fica com o Marquinhos Bola no centro para o Ted Love Ted Love vem descendo Pelo lado esquerdo A bola para a Neguin Recuperação do Platini Vem descendo agora o Betis Jogo lá e cá Jogo aberto Coringa Coringa soltou Tapa de perna à direita A bola foi alta demais Pela linha de fundo É apenas tiro de gol Para a equipe do Resenha Você está ao vivo Na F7 TV Play Plataforma oficial Da Federação Internacional De Futebol 7 Onde a bola rola No Futebol 7 Mundial Você acompanha aqui Ao vivo na F7 TV Play Então lhe peço o favor Se inscreva no nosso canal E antes vem chegando o Resenha Neguinho Está aqui por cima Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Resenha Um GOL GOOOOOOOL De Neguinho Júnior Numa jogadaça No Kelvin A bola tocada de calcanhar Ele entra à frente A frente O Leidson E toca na saída Do goleiro Aberto O placar da final 1 para o Resenha 0 para o BetSport 3 minutos e 15 Desta etapa inicial Ligar até o final Ligar até o final Vem com ele Esquerra Neguinho Esquerra Vassar Ted Love rouba a bola do Coringa Já toca a bola Para o Kelvin Ele não consegue fazer O passe para a Bassura Valeu Vassar Valeu Neguinho Se liga no oposto Toda hora A equipe do BetSport Está no prejuízo Trabalha a bola No seu campo defensivo Bola lançada Fica nas mãos Do goleiro Klauber Da equipe Do Resenha Faz o lançamento Toque de mão Marcado Falta Para o Resenha Uma falta frontal Próxima marca do pênalti Pode vir pancada por aí É a bola realmente Bateu na mão do Coringa Coringa e Vassoura Que se enfrentam Com as suas equipes Se enfrentarão Quarta-feira No Estádio dos Aflitos 20 horas Ao vivo Na F7 TV Play Caio Miranda Combina algo ali Com Vassoura É uma falta frontal Ao gol do Gleidson Tem uma boa chance A equipe do Resenha Gleidson ajeita A barragem humana 4 minutos e meio Autorizado pelo árbitro Vem Vassoura para a bola O chute direto Para o gol Gleidson Deu o rebote E o gol 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 do Resenha Que é o nome da fera Marca o seu segundo Ela não joga na verdade O segundo do Resenha Numa jogada de falta A bola sobra no rebote Ele chuta Ainda faz o corta-luz O jogador do Resenha Bola estufa as redes Pertamucanas Resenha abre vantagem De dois gols Com cinco minutos Do primeiro tempo Dois para o Resenha Zero para o Betesport Infração pessoal marcada Houve um pé alto ali Próximo ao Ted Love Você acompanha no replay Foi o Sinho Com o Ted Love Eles que foram Companheiros já de equipe O Sinho Que já atuou Com a camisa do Resenha Ted Love Ele platini A bola sai Em linha lateral Bola jogada O Sinho está no meio Lateral é para o Resenha Sinaliza o árbitro da partida Aí o Platini Ele que foi o nome aí Da semifinal Olha o Calme Chute de perna esquerda Alto demais De fundo é tiro de meta Para a equipe Do Betesport A S.A.S.Portes Vai alavancar a sua banca A S.A.S.A.S.Portes.com E veja como se tornar Um empreendedor do esporte Bola de bola do Sinho Sinho faz Boa virada para a Coringa Coringa Deixa o Ted Love Chegar na marcação Daí o lateral Atenção na área Empurra o pessoal Lançamento para trás Mané Domínio de bola Do jogador Do Betesport Abertura do lado esquerdo Para o Platini Platini toca mais atrás Mas a bola chega em Mané Soltou a mão Uma bola perigosa Vai pela linha de fundo Sem desvio Tiro de meta Para a equipe Do Guesenha E já tem tempo Técnico solicitado Pela equipe de Pernambuco Aqui na F7 TV Play Tempo É hora para você Conferir o que Estão dizendo Nos bancos De reservas Escuta 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 Vassoura Vassoura Ajuda aqui Chicleta Eu quero o Daniel E o do mesmo lado Entenderam? Entendeu? O mesmo lado Larga a marca aqui De pivô isolado Tá? O passo Quando eu entrar aqui O passo vai entrar Rasgado E macarré Não tem muito Passo horizontal Faz o passo vertical Que eu vou ter rodada Por trás e pela frente Entenderam? Acelerem o passe O nosso problema É que eles estão Marcando em uma linha baixa A gente está trocando O passe lento Quando a gente dá Dois, três passes Eles sobem a linha de marcação Aí a gente fica sem movimento Sem saber o que fazer com a bola Certo? Para de levar aqui O tempo inteiro para individual Tenta ter passe Tenta ter movimento Vamos Escuta 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 Muito bem Você ouviu aí As orientações Do técnico Do Betesport Fabiano Pedindo para Coringa E Cinho Jogarem Do mesmo lado E Macaé De pivô isolado Vamos ver Se vai funcionar A estratégia Da equipe Pernambucana Que perde Por 2 a 0 Bola lançada Para o gol Sobra para a Ted Love A bola saem Arremesso manual Para a equipe do Betes Se inscreva no nosso canal Queremos bater a marca De 98 mil Precisamos da sua ajuda E vem o Betesport Chute para o gol Colbert Faz grande defesa A bola volta para o Betes Bola no alto Tiro de meta Para a equipe No resenha Vai Você que elebrou por causa do drible lá Troca a bola aí Essa bola não dá não Essa bola não dá não Essa bola dá não Tira essa bola aí Essa bola está horrível Pode olhar Está mal Bola lançada Para o campo de ataque A bola vai chegando No Kelvin Corre demais Consegue ainda Acabaram no escanteio O pivô da equipe No resenha 9 minutos e 20 Nesse primeiro tempo Falamos ao vivo direto De Santa Catarina Cidade de Palhoça Bola cruzada Teve desvio Outra lateral Bola lançada Para a boca do gol Toque do Sada de cabeça Alto demais Tira de meta Para a equipe No Betesport Já cobrado Estou ligado Estou ligado Trabalha a equipe do Betes No campo de defesa Está aí o Maré Capitão da equipe Vieta Maquinho Vieta Maquinho Vai todo Do Betesport Platini Virada de bola Também mais atrás A bola volta no Coringa Dez minutos Coringa Bola no centro Recebe Bola Afasta a defesa Do Sada Bola de bola Para a equipe Do Betesport Bola tocada Coringa levou Recebe de volta O jogador da equipe do Betesport Bola mais atrás Mané abriu para a perna Esquerda Tira de meta Para a equipe Do Blesenha Que vence por 2 a 0 Gols de Kelvin E Neguinho Jr Lançamento Neguinho domina no peito A bola não sai Consegue a recuperação Macaé No pé de ferro Melhor para o Macaé Abertura para a Coringa Coringa virou para a Macaé Antes o Platini Abre uma perna direita Puxa para a esquerda Platini Matou para o gol Loqueada pelo Damar O árbitro sinaliza Lateral Para a equipe Do Betesport 11 minutos Bola no alto Toque de cabeça Tira a defesa A bola volta para a Mané Esta final da Liga Foot 7 Bola dominada Pelo Coringa Vem o Coringa Abre para a perna esquerda Passou Passou Faz o corte Na disputa os dois Está assinalado Um tiro de meta Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes É Tem um encontro aí Do Vassoura Com o Coringa Encontro que vai acontecer Em Pernambuco Estádio dos Aflitos Quarta-feira Oito da noite Você é nosso convidado Aqui na F7 TV Play Também para acompanhar Direto lá Do Estádio dos Aflitos Lateral para a equipe Do Betesport Zinho Domínio de bola Chega rascando O Vassoura Leva a bola Rani Elson Acaba atrapalhando O jogador Do Resenha Mas consegue a recuperação Caio Miranda No pé de ferro Recebe Está aí o Ícaro A bola sai pela linha lateral O arremesso É para a equipe Do Resenha Está aí no detalhe O sino De bola do Vitor Bolt Bola no centro Pivô do Rani Elson Caio Miranda Bateu Encaixa firme O goleirão do Betesport E Gleitson Sai jogando curto Doze minutos O Betes tenta achar espaço Para infiltrar Na defesa Do Resenha O Resenha Em duas oportunidades Marcou dois gols O Bolt Tira a bola Teve desvio Lateral para a equipe Do Resenha Treze minutos Deste primeiro tempo O árbitro sinaliza Que a lateral é um pouco Mais atrás Está aí o Bololo Para a cobrança Bola dominada Recebeu o Mané Fez o corte Vem descendo o Betes Doa abertura de bola Erra o passe Bololo rouba Vem descendo o Bololo Fez bem a finta Mas foi parado Com falta E a fosse de bola Para a equipe Do Resenha A segunda falta Do jogo Segunda cometida Pela equipe do Betesport E vem o Sadan Pode vir aí Bancada Do camisa 4 Do Resenha Dá uma olhadinha Para o lado Buscando espaço Ele coloca colocado Mané tira Macaé domina Deu o passe para trás Platini Tem tempo Tem tempo Toca atrás Para a Coringa Para a Chiclete Cruzamento Para a boca No gol Acabou sendo um chute Fraquinho nas mãos Do goleiro Glauber Chiclete Gilvan Gilvan toca mais atrás Para o goleiro Gleidson Gleidson domina Toca para a Coringa Ele está aqui Do lado esquerdo Bola no centro Do gramado Está aí o Gilvan Gilvan abre do lado direito A bola tocada pelo Gegel Mais atrás para o Gleidson De volta para o Daniel Coringa Quase 15 minutos Desta etapa inicial Aí o Gegel Virada de bola A equipe do Resenha Espera um pouco A marcação Aí o Gegel de novo Na marcação dele O Caio Miranda Passou o Gegel Recuperação da equipe do Resenha O passe do Coringa Não entra nos pés do Gegel Sai pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do BetSport Lançamento para o Bocamu Toca de cabeça Do Gegel Recuperação da equipe do Bet A posse de bola Tem ficado mais agora Com o Bet Após os dois gols do Resenha Abertura do lado direito De frente o Chiclete Bateu para o gol Bloqueado pelo Bololo Volta para ele Chiclete Tenta o cruzamento A bola bate na marcação Volta para a Gilvan O bate rebate A bola sobra para a Macaia Dentro da área Bola mais atrás Vem chegando a equipe do Bet O domínio é do Platini Fecha a casinha A equipe do Resenha Volta para a Coringa Soltou a mão A bola bate no Sadam Volta no Gilvan de cabeça Cruzamento para a Bocamu De novo na marcação Afasta a defesa do Resenha Pressão da equipe do Bet Buscando o gol de desconto Tem tempo solicitado agora Pela equipe do Resenha E você sabe Tempo na F7 TV Play Hora de ouvir os bancos de reservas Você não está fazendo o que eu pedi para você ficar aqui No fundo? É, no fundo aqui Nessa diagonal Certo? Ou você quer ficar lá? Não, mano Eu estou no meio dos dois zagueiros ali Não é no meio aqui Mas eu quero que você abra Para a gente ter bola de entrada no meio Porque se ela entrar em você no segundo pau Você consegue encaixar para quem está entrando Entenderam? Vamos fazer esse vídeo Vamos verter Porque a gente está sem canhoto agora Vem vocês dois para cá Beleza? Vocês três fazem a saída Tempo técnico encerrado Você ouviu mais uma vez as orientações do técnico do Bet Pedindo para o Macaé centralizar mais O Macaé que é o pivô Camisa 17 Da equipe Do BetSport Sai jogando a equipe que veste branco Virada de bola Coringa Boa abertura de bola Gegel Cantou o cruzamento Chega a zaga do Resenha Gegel rouba a bola Tem o Coringa centralizado Ele chuta Prova A bola bate em Saddam Volta para a equipe do Bet Bola no alto Bololo Deixa a bola sair Lateral é para a equipe do Bet Mané Vira a bola do lado direito para Gegel Direito Saddam Direito Saddam Bola recuada para o goleiro Gleidson 17 e meio deste primeiro tempo 2 a 0 para o Resenha Bola aberta O passe foi fraco Chega na antecipação O jogador do Resenha Caiu Miranda Mas a bola acaba nas mãos do Gleidson Que sai jogando curto já com Gegel Bola mais atrás de novo Tenta sair jogando a equipe do Bet Está aí o Gilvan Na marcação o Ícaro Bola mais atrás de novo Gleidson Tenta buscar espaço A equipe do Bet Não acha a infiltração Gilvan Pode fazer a transferência Trocou para o Gleidson Agora sim Fez a transferência Para o campo de ataque Toque do Maquai Para dentro da área Falta A sinelada Do Gilvan Em cima do jogador do Resenha Mais uma falta Cometida pela equipe Do Bet Esporte A terceira No jogo Sadam Sai jogando curto Agora quem pressiona A equipe do Bet Na saída de bola Faz a transferência Para o campo de ataque Para ninguém A bola vai ficar de graça Para a equipe do Bet Sair jogando Mané Bola no meio Para Platini Vem Michel Platini Bola para O Macaia fez O Pivot Tentou um giro Para dentro da área A marcação tira Volta para a equipe do Bet Está aí o Gegel Soltou a bomba De perna esquerda A bola vai pela linha De fundo Arremesso de tiro De meta Para a equipe Do Resenha Você vê no replay O Gegel Abriu espaço Ele chutou Mas a bola foi pela linha De fundo Joga deitado lá O jogador Da equipe do Resenha E o Coringa Acaba cometendo a falta 19 e 40 Quarta falta Da equipe do Bet Bola centralizada Para o campo de ataque Tenta a chegada Lá o Resenha Tira o Mané Desarma bem A bola tocada Para o outro lado Não consegue o domínio Coringa A bola sai Em linha lateral E o Coringa Ícaro Cobra o lateral Curto A bola no alto Na disputa Fica para o Platini Platini dá o passe Para o jogador do Bet Recuperação do Resenha Sadam A equipe do Resenha Mudou o seu sexteto Após o segundo gol Está aí o Kelvin Marcada a infração Na verdade o lateral Bola no centro Bola de bola É para a equipe Do Resenha Ícaro Lançamento Para o campo de ataque Nas mãos Do goleiro Gleidson Que sai jogando aqui Com o Jorge Boa jogada do Jorge Garoto aí do Bet Para Pensa dois na marcação Ele é liso Toca no meio Platini Vira boa bola Do lado direito O Mané soltou Bom Boa bola perigosa Passa pela linha de fundo Boa chegada Do BetSport Que pancada Do Mané Assustando lá O goleiro Glauber Da equipe Do Resenha 21 minutos Do primeiro tempo Mais quatro Para estourar O tempo Regulamentar Está aí Vassoura Bola para dentro Da área Kelvin Toca para Vassoura Afasta a defesa Do Bet Boa tocada Tira o Platini Ganha lateral De novo A equipe No Resenha Tirou Para mais Para mais Para mais Para mais Nada Vem descendo Vassoura Chutou Pro gol A bola perigosa Vai pela linha de fundo É tira de meta Bola tocada Trabalha a equipe do Bet Tenta chegar O gol de desconto Ainda no primeiro tempo Bola lançada Para o outro lado Tem o domínio A equipe Do Bet Tenta infiltrar Vem a bola O Gegel Bola por dentro Tira a defesa Bola tocada Sai pela linha lateral O remesso É para a equipe Do Resenha Consegue a recuperação Chute A bola bloqueada Bola sai em linha lateral Domina no campo de defesa O Resenha Vai segurando o tempo Vai terminando O primeiro período Desta grande final 2 a 0 Para o Resenha Vantagem obtida Com gols de Kelvin E Neguinho Jr Tenta passar de um apagão Não consegue A bola fica de novo No Resenha Você está ao vivo Na F7 TV Play Comigo Guilherme Chaves Trazendo as emoções De Resenha E BetSport Final da Liga Footset Muito obrigado Pela sua audiência Se inscreva No nosso canal Vamos em busca Da marca dos 100 mil inscritos Compartilha A nossa live Para todo mundo Acompanhar Essa grande final Vai vencendo Resenha 2 a 0 Apagão Está dentro da área Não é disputa Tira a defesa Jorge Para a bola Boa abertura Para o Gilvan A Gilvan tenta chegar A bola sai Em lateral Para o Resenha Lançamento Para o campo de ataque 24 minutos Neguinho Jr Deixa a bola Em lateral A posse É da equipe Do Resenha Somos mais de 8.8 mil Dispositivos Ao vivo Muito obrigado Pela sua audiência Aqui no Youtube Na F7 TV Play Vocês fazem toda a diferença Torcedor apaixonado Pelo Futebol 7 Em especial Um abraço Para torcedores Do Resenha E do Bet Que vão acompanhando Essa grande final Bola mais atrás Trabalha o Resenha Sem pressa 24 e meio Vamos chegando Nos 25 Domínio de bola Tenta fazer A virada O Vitor Bolt Lateral Boa 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 Dois minutos De acréscimo Sinaliza Alexandre Loyola Vamos a 27 Bola tocada Marquinhos Acaba escorregando Lateral É para a equipe Do BetSport Bola centralizada A abertura Do lado direito Tem o domínio A equipe Que veste Pronto Lançamento Errado A bola Sai de graça Pela linha lateral O arremesso É para a equipe Do Resenha E o Marquinhos No detalhe Para você Transferência de bola Para o campo de ataque O Gleitson sai Domina ela O goleirão Da equipe Acho Jorge Vassoura Tenta Tirar a bola O último toque Do jogador Do Resenha Lateral para o Bet Tira a defesa Mais uma vez A bola Kika Nas mãos Do Gleitson Joga curto Lá do lado direito Não domina o pouco A bola sai lateral Último minuto de jogo Vamos a 27 Neste primeiro tempo Transferência Para o campo de ataque A bola está no alto O Gleitson Grita Fica com ela Mané Ted Love Na marcação Mané fez a vinta Passa por ele Perde a bola Ninguém avisou o ladrão A bola por dentro Marcada a falta E esta a quinta Quinta falta Do BetSport 26 e meio Pode vir Pancada Aí de novo 20 segundos Para acabar o jogo Acabar O primeiro tempo Marquinhos Toca para o Dabá Soltou a bomba A bola pela linha de fundo É tira de meta Para a equipe do Bet Tem 10 segundos Para tentar um ataque Aí o Chiclete Devolve no Gleitson Aperta a marcação Perdeu E o Gol 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 Do Resenha Vitor Bolt É o nome da emoção Num erro de saída Da equipe Do BetSport Vitor Bolt Vitor Bolt Volto Quando a bola rolar Para a segunda etapa A etapa decisiva E a etapa que finaliza A Liga Fute 7 Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes E o que é isso É o que é isso É o que é isso A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ponto aí o Gegel A abertura do lado direito Desarma a vassoura A bola sai em lateral Para a equipe do Resenha Neguin Jr. domina a bola Toque para a vassoura Vassoura para, pensa, faz o lançamento Para a boca do gol Achou o Kelvin Kelvin dominou Bota a bola no chão Tenta a passagem Perde para a marcação Desce a equipe Do Betisport 2 minutos e 20 de jogo 4 a 0 Resenha Resenha vai se tornando Campeão brasileiro De Futebol 7 Leiton bloqueia Ganha o tiro de meta Sai jogando curto Bola lançada para a boca do gol Nas costas de vassoura Coringa não consegue domina A bola sai pela linha de fundo É tiro de meta Agora para a equipe do Resenha Você está ao vivo Na F7 TV Play Plataforma oficial Da Federação Internacional De Futebol 7 Onde a bola rola Do mundo do Futebol 7 Você Acompanhar ao vivo Aqui no M7 TV Play Já lhe deixo o convite Quarta-feira 8 da noite Estádio dos Aflitos Final do Mundial de X1 É dois brasileiros Vassoura e Coringa Que vão se enfrentando aqui Com Resenha E Betisport Melhor por enquanto Para o Vassoura Vence por 4 a 0 Juntamente com a sua equipe Lá de Teresina Bola do lado esquerdo Vem descendo a equipe Do Betis Tenta o gol de desconto Não consegue se infiltrar Na defesa da equipe Do Resenha Abertura Para o lado direito Chiquete Achou um passe no meio A bola chega em Mané Mané faz boa virada de jogo Ted Love Faz o corte A bola para o Kelvin Em sequência Em sequência Bota de bola Vem descendo O Marcelinho Paraíba Coriga Bom passe para o Chiclete Cruzamento para a boca No gol Não chega ninguém Para completar Dentro Tenta o giro Platini Dominou A abertura Recebeu de frente Para o gol Platini Bola para a Coringa Vai marcar o gol Abateu Gol Do Betis Bola Coringa Camisa 90 Marca O gol de desconto Da equipe do Betis Numa enfiada de bola Perfeita Ele recebeu de frente Para o gol Tocou na saída Do Glauber Gol Da equipe do Betis Cinco minutos Quatro para o Resenha Um para o Betis Esporte Coringa É o autor do gol De desconto Da equipe de Pernambuco Lançamento do Glauber Para a boca do gol Toque de cabeça Bola forte demais Sai pela linha lateral Arremesso para a equipe do Betis Bola dominada Lá do lado esquerdo Bola no centro De novo Recebeu Sino Acaba Bola Pegando o passe Está aí ele Domínio de bola E o Platini Passa pela marcação Do Rani Elson Platini Bola no centro Domínio de bola Do Sinho Bola mais atrás Acaba se perdendo Consegue a recuperação Glauber Bola de cabeça Chiclete Recua de novo Para o goleiro Gleitson Gleitson Toca no meio No meio Vai lá para a ponta esquerda Está aí o Platini Novamente Virada de bola Para Sinho Sinho tenta o toque A bola desviada Vai pela linha de fundo Escanteio Para o Betisport Cruzamento Para a boca do gol Uma cair de cabeça Cruel Chão E a defesa Do goleiro Glauber Que já faz a transferência Para o campo de ataque Sinho Furo em bola Bola fica com Caio Miranda Lateral para a equipe No resenha Chegar agora do Betis Com a cabeçada No Macaé Bola para dentro da área Bololo passa Ouve o empurrão Do Bololo Fosse de bola Para a equipe Do Betis Com falta A segunda Neste Segundo período Na segunda Do resenha Virada de bola errada Recuperação Pronticinho Sinho tenta dar a caneta Aperte a bola para o Bolt Contra-ataque da armada É três contra três Rani Nelson Não consegue receber o passe A bola sobra O árbitro deu vantagem Agora sim Lateral É para a equipe É para a equipe É para a equipe do Betisporte Domínio de bola Da equipe do Betis Chiclete Lançamento para a boca do gol Macaé tendo domínio Dentro da área A bola forte demais Sai pela linha lateral Arremesso manual Para a equipe de Teresina Futebol 7 Brasil A casa dos gigantes Siga no Instagram Arroba Futebol 7 Brasil Lá você vai encontrar As fotos Os destaques Os resultados De tudo que acontece No mundo Do futebol 7 brasileiro Aí o cinho Abertura do lado esquerdo Platini Do centro Ele toca para o Chiclete Chiclete para Pensa Pode fazer a inversão Ele prefere tocar curto Com o Platini Platini do lado esquerdo Para o Gegel Gegel tenta a passagem Dois na marcação A bola volta no Platini Platini domina Fez bem a finta Está passando a linha Do churralte Abertura do lado esquerdo Fez o corte O cinho Bateu para o gol Clábera espalmou A bola está dentro Da área Clábera Macaé Vai marcar o gol Bateu Gol Do Betisport Em três tentativas A última para Macaé Escalmou o Glauber A bola sobrou para a Gegel Ele chutou de novo Macaé Recebeu sozinho Gol da equipe Do Betisport 4 para o Resenha 2 para o Betisport Tempo técnico solicitado Na verdade não houve tempo Está ali o Glauber Está caído O goleirão da equipe Do Resenha Me informa aqui O pessoal da mesa Desconta a equipe do Betis Com nove minutos Do segundo tempo As duas equipes Atornam ao gramado Aproveitaram a parada Para conversar rapidamente Com as suas comissões técnicas A bola vai voltar a rolar 4 a 2 é o jogo Bola dominada Pela equipe do Resenha 10 minutos de jogo 4 a 2 Olha o Kelvin Tentativa do chute alto De mais A bola vai pela linha de fundo É tiro de meta Para a equipe do Betis Tem 15 minutos Para jogar no segundo tempo Dois gols de vantagem A equipe do Resenha Falta A terceira do Resenha Olha o Jorge O garoto toca Errada a bola Sai pela linha de fundo E tira de meta Aí o Macaé Ao torno do gol Na partida Ted Love Sadam Bola no centro Perde para Platini Vem o Platini Está de frente Para o gol Vai marcar No toque A bola bate Do jogador do Resenha Sai jogando o Daba Bola dominada Ted Love Vem descendo A equipe do Resenha Lateral Para a equipe Do Piauí O pessoal está pedindo Pênalti A bola pegou somente Na barriga do Daba E vem a equipe do Resenha Ted Love Cruzando a boca No gol Kelvin Gol Do Resenha É o dono Do hat-trick Da partida Kelvin O nome da fera Mais uma assistência Do Ted Love Mais um gol Do Kelvin O terceiro dele No jogo Gol do Resenha Cinco Para a equipe De Teresina Dois Para o BetSport Doze minutos Da etapa Complementar Sinho Tenta responder Já o BetSport Abertura de bola No centro Perde a posse De bola Vem o Daba Abertura do lado direito Bola para o Daba Um toque Na saída Do goleiro Com desvio Escanteio Para o Resenha Vamos Vassoura Cobra curto Para Bolt Vassoura Bolt Está de frente Para o gol Bateu A bola Desfim E vai Para fora É boa chegada Dezoito Dezoito Do Resenha Bola no centro Na bola E tira a bola lateral para a equipe do Bet sai para a equipe do Rezinha finaliza o árbitro da partida aí o Assura lançamento de lateral para o campo de ataque Leidson faz a menção que ia estourar a bola acaba deixando o Sérgio para tiro de meta sai jogando aqui do lado direito com o Sinho Chegel bola no meio, está aí o Apagão perde a posse de bola a bola segue em jogo Apagão perde a bola para a Sadam a abertura do lado esquerdo, está aí o Assura o Assura para, pensa, pode jogar mais atrás na marcação, o Chegel lateral para a equipe do Rezinha Apagão está sentindo o ombro com camisa 31 pede atendimento o jogador da equipe do BetSport a posse é da equipe do Rezinha abertura do lado direito vem o Rezinha no campo de ataque 16 e meio vira a bola para Dabá está aí o capitão da equipe do Rezinha bola mais atrás tem o domínio da equipe do Piauí Vassoura na marcação dele o Chegel Vassoura puxa com triples de futsal toca mais atrás para o Glauber lançamento para a boca do gol corta a defesa a bola sai em lateral cruzamento para a boca do gol um desvio de cabeça sem perigo para o gol do goleiro Gleitson aí o Sadam camisa número 4 fixo da equipe do Rezinha erro de passe Vassoura cruzamento Gleitson faz o corte providencial o momento do corte do goleiro do BetSport Gleitson joga curto com o Mané BetSport no prejuízo de 3 gols o Jorge bola no meio Sinho perde a posse de bola para o Marquinhos abre para Vassoura Ted Love está entrando sozinho a bola vai para ele Ted Love o toque por cima perde a chance a equipe do Rezinha deu contra-ataque bola do Gegel afasta de qualquer maneira o Bololo Ted Love entrava sozinho Passoura colocou a bola para ele ele levantou tentando por cima acabou perdendo a chance a equipe do Rezinha aí o Chiclé Gleitson lá do esquerdo a bola com Blatini faltam sete minutos para encerrarmos a Liga Futset o Rezinha com o resultado vai se tornando campeão brasileiro a bola chutada sai pela linha lateral tá caído o Bololo pede atendimento o jogador da equipe do Rezinha tá aí o Alexandre Loyola vem conferir o que tá acontecendo com o Camisa 98 do Rezinha Cinho ajuda o seu companheiro a levantar Negan Junior entra em seu lugar aí goleiro Gleitson no detalhe pra você sai jogando curto a equipe do Bet 19 minutos vamos entrando na hora derradeira da partida tudo pode acontecer a bola do lado esquerdo o chute do Jorge a bola soltou o Glauber antecipação do Ted Love pra salvar e vai pra ataque o Ted Love boa abertura do lado esquerdo forte demais é tiro de meta de novo a bola no campo de defesa da equipe do BetSport 19 e meio Gleitson virada de bola a equipe do Rezinha pressiona a saída de bola da equipe do Bet assim aconteceu o terceiro gol lançamento pra boca do gol afasta a defesa domínio de bola tenta a bola pro Saddam a bola sai em lateral chiclete bola mais atrás pra Platini Platini tenta de calcanhar a bola só pra pra Saddam o chute no gol a bola vai pela linha de fundo é tiro de meta quando tem tempo técnico solicitado pela equipe do Rezinha tempo é hora de você ouvir os bancos de reservas tá pulando 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 parou 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 sim mas tá perdendo tempo aqui eu quero falar eu pedi tempo pra falar vocês estão ficando falando eu vou falar o que? passa um minuto de um caralho ó concentra aqui vem só vocês olha continua a falta eu pedi tempo falta 4 minutos justamente pra isso pra gente saber o tempo que falta jogar tá de maneira segura pra se esforçar tá bom? se ele colocar preste atenção se ele colocar goleiro linha colocar goleiro linha deixa neguinho pode ficar na cabeça neguinho pronto neguinho se botar goleiro quem quiser preste atenção preste atenção tá bom tem 3 faltas na mesa tem falta pra fazer é bom? só se colocar tá bom? tem treino na mesa na mesa na mesa e 3 4 são 4 já vai botar vai Kelv vai Kelv deixa o Kelv na cabeça agora ok? Kelv muito bem tempo técnico encerrado você ouviu aí o tempo foi pedido pra informar o tempo dos atletas enquanto você vai acompanhando alguns lances do jogo 4 minutos falta para estourar o tempo regulamentar você vê no detalhe aí o jogador Glauber molhando as suas chuteiras forte calor na cidade de Santa Catarina bola do lado esquerdo sai aqui pelo BetSport chute direto pro gol tiro de meta para o Rezenha lançamento pro campo de ataque domínio de bola Massura tapa lançamento pro campo de ataque pro Kelv uma bola sem direção sai pela linha de fundo Kelv dono de um hat trick na final recuperação de bola do Marquinhos passe pro Kelv cruzamento o Neguinho tá dentro da área acabou dominando e perdendo o equilíbrio o jogador da equipe do Rezenha Sinho sai pro contra-ataque abertura de bola pra Macaé e escora a bola vem descendo a equipe do Rezenha tira de qualquer maneira bola volta pra equipe do Bet Platini jogou com o carrinho o Dabá tá tá marcada a falta tá aí a falta do Dabá no lance quinta falta da equipe do Rezenha 23 minutos faltam dois para estourar o tempo regulamentar vai pra balacinho vencinho para cobrança soltou o bom de perna esquerda Glauber grande defesa do goleirão da equipe do Rezenha salvando a pátria da equipe de Teresina goleiro linha mané abertura do lado esquerdo cruzamento provocando gol Dabá toca contra a bola sai pela linha de fundo escanteio cobrado curto aí o Sinho abre pra perna esquerda acaba perdendo chega Dabá perde na marcação também a bola tocada o chute direto do Sinho bate na marcação do Neguim lateral Latini 24 mané abertura de bola centralizada Jorge derrubir a mané mané que tá como goleiro linha tá aí o David bola tocada do lado esquerdo vai trabalhando a poça aqui pro Bet tem pressa perde por 5 a 2 mané vamos chegando na hora derradeira agora sim entramos nos 25 bola pra área afasta a defesa 10 segundos para os 25 minutos o Resenha vai se tornando campeão brasileiro campeão da Liga Fute 7 25 minutos estamos pelos acréscimos de Alexandre Loyola bola do lado esquerdo vem aqui pro Bet bola no centro busca a bola chega pra cima cruzamento pra Jorge a bola entra gol 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 do Bet esporte de passe em passe de pé em pé a bola sobra pra Chiclete empurrar pro fundo das redes desconta a equipe do Bet 5 para o Resenha 3 para a equipe do Bet 25 e meio deste segundo tempo olha lá a recepção pede a falta a equipe do Bet não leva porque a carretaria no shootout tira a defesa pede atendimento lá o jogador da equipe do Bet esporte e o ato para o seu relógio o nosso segue correndo vamos ver quanto de acréscimo ele vai dar 26 26 e meio 5 a 3 para o Resenha resultado que vai levando o Resenha pela primeira vez ao título da Liga Foot 7 vai se tornando campeão brasileiro com este resultado o torcedor está ansioso aqui na live no Youtube está ansioso em todo o Brasil cidade de Teresina espera o árbitro terminar para soltar o grito de campeão Marquinhos bola do lado o toque de calcanhar Vanessa rasgando rouba a bola contra-ataque da equipe do Bet bola do lado Vassoura tenta chegar no Sinho domínio de bola rouba a Vassoura a bola rouba de campo para o Bet abertura do lado esquerdo vem descendo a equipe de Pernambuco bola para Sinho Sinho domina boa bola do Sinho afasta a defesa lateral teremos mais quatro minutos para jogar vamos a 31 ele sinalizou com 27 bola para dentro da área escorrega o Jorge não consegue chegar bola bola mais atrás o domínio de bola é da equipe do Bet bola no centro fez o giro o chiclete bateu para o gol a bola passa a esquerda do Glauber e vai para fora que boa chegada da equipe do Bet que giro do chiclete ele tocou de piquinho a bola não entra vai pela linha de fundo é tiro de meta 28 aqui vamos a 31 domínio de bola a bola chega em Sinho Sinho no centro o domínio a bola no alto está marcada a falta pessoal em favor da equipe do Bet é uma falta dois lances em frente a área da equipe do Resenha vai Macaia para a bola é um lance que pode botar fogo no jogo em caso de gol do Bet e pode dar tranquilidade para o Resenha em caso de desperdício na falta vem para a bola rolou a bola para cima bateu a defesa do Glauber escandeio para a equipe do Bet 29 cruzamento para a boca do gol Macaia domina bateu para o gol 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 do Bet esporte Macaia o nome no gol dominou botou a bola para dentro da greve e bota fogo na final novamente desconta a equipe do Bet 5 para o Resenha 4 para a equipe do Bet esporte tem mais um para jogar senhoras e senhores lateral tempo solicitado pela equipe do Bet esporte 30 e meio 5 a 4 é o jogo tempo técnico solicitado pela equipe do Bet e tempo você sabe hora de ouvir o banco de reservas e vai dar mais um minuto atenção agora quando a gente pegar a bola quando a gente pegar a bola é bola no pé de Michel e o 5 lá para dentro da área para dentro da área o tempo técnico encerra o árbitro informa que tem um minuto para jogar 5 a 4 é o jogo temos então 31 e meio vamos a 32 e meio no nosso relógio vai com tudo o Bet esporte para cima o Resenha se segura 5 a 4 é o jogo senhoras e senhores que grande espetáculo aqui em Palhosa bola mais atrás para Gleitson vai transferir a bola para o campo de ataque bola no alto o Macaé sobe marca falta em cima do Sadam subiu ali acabou cometendo infração você acompanha falta do Macaé a equipe do Bet pede para o tempo tem revisado a equipe do Resenha está esperando aqui no banco de reservas para soltar o grito o jogo está aberto a bola tocada não sai para a lateral afasta a defesa o toque de cabeça para dentro da área afasta quando ergue o braço Alexandre Laiola o Resenha é campeão da Liga Fute 7 num jogaço de bola das duas equipes 5 a 4 senhoras e senhores um espetáculo de jogo aqui na F7 TV Play o Resenha marcou 3 gols com Kelvin 1 com Neguim 1 com Vitor Monte o BetSport fez 4 gols 2 com Makaé 2 com Makaé 1 com Coringa e 1 com Chiclete mas não foi o suficiente o Resenha é campeão brasileiro 2021 parabéns para as duas equipes o Resenha foi campeão parabéns ao Resenha pela grande campanha parabéns também ao BetSport pelo grande jogo que fez contra a equipe do Piauí nos últimos minutos chegou ainda a um gol de diferença e o Resenha se sagrou campeão brasileiro 2021 jogadores das duas equipes e um clima amistoso após o embate fervoroso acabou num clima amistoso as duas equipes se cumprimentando numa grande partida senhoras e senhores e a gente vai acompanhar a premiação aqui já já a gente acompanha a premiação do campeão e do vice também é claro teremos ainda entrega de troféus para os destaques e você vai acompanhar tudo aqui na F7 TV Play você vai acompanhando a festa dos jogadores da equipe do Resenha Kelvin um dos destaques da equipe com três gols e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na F7 TV Play da premiação você vai acompanhando alguns lances do jogo o gol do Kelvin ele que fez três na partida e vai ter a entrega da taça agora para a equipe do Resenha da baixa da baixa vai levantar o brasileiro o Resenha é campeão brasileiro 2021 Tchau! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! O que é o símbolo da FUT7? O Anderson fica bem no meio Fica bem no meio Bem no meio do gol Tá aí O Resenha é pela primeira vez campeão da Liga FUT7 Vai ter um quadradinho ali com o seu símbolo com o ano da conquista O Resenha é campeão e você vai acompanhando a festa Já já vamos ter a premiação dos melhores da competição a entrega de medalhas pros campeões e pros vices campeões e é claro você vai acompanhar comigo aqui na EFZTV Play Você vai acompanhando aí os jogadores tirando foto com a taça aqui pro BetSport está reunido aqui na sua última oração ao lado da nossa cabine de transmissão Enquanto isso você vai acompanhando o Resenha Campeão Brasileiro 2021 Qual que é a tomada? Segurando entre os campeões Parabéns ao Resenha Campeão Brasileiro 2021 Parabéns também ao BetSport chegou na final com méritos derrotando o atual campeão do mundo Flamengo na semifinal pelo placar de 5 a 0 e quarta-feira e quarta-feira Pernambuco vai tremer final do X1 Vassoura e Coringa o pedido do Coringa dos Inglaterra dos Inglaterra quarta-feira temos novidade pra você torcedor ligado na EFZTV Play quarta-feira estádio dos Aflitos 20 horas Vassoura e Coringa o pedido do Coringa dos ingressos serem gratuitos foi atendido pela organização do evento então a entrada é franca no estádio dos Aflitos na quarta-feira da é é Está aí os jogadores Posando para a foto Voltamos com a informação para você Que está chegando agora na F7 TV Play Na quarta-feira teremos o evento de X1 Lá em Pernambuco Teremos a preliminar entre Sinho e Mané E o guard principal Podemos chamar assim Teremos Vassoura e Coringa É Vassoura e Coringa Quarta-feira 20 horas no Estádio dos Aflitos Com entrada franca Torcedor se organize para nos prestigiar Lá direto de Recife e Pernambuco Eu estarei lá com vocês E é claro Você que não poderá comparecer em loco Acompanhará comigo Aqui na F7 TV Play Eu Guilherme Chaves Quer conhecer mais do meu trabalho? Acesse lá no Insta Og Chaves Tem que ter moral O seu – moxa – moxa Está aí o pessoal Pousando para as fotos Já já vamos ter a entrega das medalhas Para os campeões, para os vice-campeões E também a premiação individual Dos atletas E também a premiação individual As premiações são as seguintes Melhor jogador Da competição Melhor goleiro da competição Melhor treinador da competição E também O artilheiro Da Copa do Brasil Da Liga Futset Copa do Brasil encerrou na sexta com o Flamengo campeão E aí E aí E aí E aí E aí Vai, parceiro, tu parreia o Coringa, vai. Já, já, senhoras e senhores, as premiações para você ao vivo aqui na F7 TV Play. Estão sendo organizados os últimos detalhes para a entrega de medalhas e troféus individuais. Estão sendo organizados os últimos detalhes para a entrega de medalhas. Estão sendo organizados os últimos detalhes para a entrega de medalhas e troféus individuais. Estão sendo organizados os últimos detalhes para a entrega de medalhas e troféus individuais. Está aí os vice-campeões do BetSport. Parabéns ao BetSport pela grande campanha recebendo a premiação de vice-campeão brasileiro. BetSport, lá de Pernambuco, recebendo as medalhas. Elas vão sendo entregues aí pela organização da Futebol 7 Brasil, que é a casa dos gigantes. BetSport, lá de Pernambuco, recebendo as medalhas. Está aí o Platini, está aí o Apagão. Os jogadores vão recebendo as medalhas de vice-campeões do Brasil. Você está ao vivo conosco na F7 TV Play, plataforma oficial da Federação Internacional de Futebol 7. Onde a bola rola no mundo do Futebol 7? Você acompanhará aqui ao vivo na F7 TV Play. E já fica o convite para você. Quarta-feira, final do X1, final do Mundial. Teremos o card preliminar com Sinho e Mané se enfrentando. E o card principal com Vassoura e Coringa. Atenção! O pedido de Coringa foi aceito pela organização. E a entrada será franca. Entrada gratuita para você, torcedor, que quer acompanhar o Mundial de X1 direto do Estádio dos Aflitos, em Recife. Está ligado como um cara e tem jogador, Fletcher? É, Fletcher! Essa é a medalha de segundo, viu? E está ligado que tem um cara e tem jogador, né? Que é a mão! Que é a mão! E o Nóberto recebe medalha de segundo. E quem recebeu o coração? Agora a comissão técnica e direção da equipe do BetSport recebendo a sua medalha de vice-campeão brasileiro. Grande campanha do Bet, eliminando o atual campeão do mundo na semifinal, o Flamengo. O placar elástico, 5x0 para a equipe do Bet. Flamengo que se sagrou campeão da Copa do Brasil também neste final de semana, na sexta-feira. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil. Lá o Sinho recebendo a última medalha, Sinho que foi transferido do Resenha para o BetSport. Jogou contra seu ex-clube na tarde deste domingo. Vamos posar para a foto ali os jogadores do BetSport. Já já a premiação dos campeões brasileiros. Parabéns, Resenha! Parabéns, Teresina! Parabéns, Piauí! Representante campeão brasileiro na temporada 2021. Parabéns ao BetSport também pela grande campanha. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Você acompanhando a premiação da Liga Fute 7. Melhor treinador da competição recebendo a sua premiação agora, Clemilton Miranda do Resenha. Melhor treinador da Liga Fute 7 é ele, Clemilton, o treinador campeão 2021. O melhor goleiro da competição, Rodrigo Rocha da Chapecoense. Premiado aí como o melhor goleiro da Liga Fute 7. Fez uma grande temporada, Rodrigo. Campeão do mundo também com a seleção brasileira. O artilheiro da competição, Carlos Silva, com 18 gols do Aralcária. Vai receber a sua premiação lá no Paraná. Está aí os aplausos para o Carlos Silva do Aralcária, que não chegou nesta fase final, mas teve o Carlos Silva com 18 gols na competição. E o craque da competição é ele, Kelvin Oliveira, dono do Hat Trick. Na final, recebe aí a premiação de melhor jogador da competição. Aí o Kelvin, merecido. Ele que fez também uma grande Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Você vai acompanhar agora a entrega das medalhas e também a festa com o troféu sendo entregue novamente para a equipe do Resenha. Está aí, vai sendo entregue as medalhas de ouro para os Campeões Brasileiros 2021 Resenha. Está aí o Sadam, apostado para a foto. Vamos recebendo aí. Vão recebendo aí as premiações dos jogadores do Resenha. Vão recebendo aí as premiações dos jogadores do Resenha. A taça vai ser entregue novamente para a equipe do Resenha. Vai levantar o Brasileiro mais uma vez. Agora, é claro, com aquele efeito especial dos Campeões. Vou tirar a foto aí dos jogadores do Resenha. Você que está chegando acompanhando a premiação da Liga Futset. Está aí a taça chegando aos jogadores da equipe do Resenha. A bola vai chegar no Dabá. E o Resenha ergue novamente a taça de Campeão Brasileiro. Senhoras e senhores, vamos encerrando mais um dia de transmissões aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho para conosco. Nós da F7 TV Play agradecemos por todas as mensagens, por todas as inscrições neste grande período. E a gente já deixa o convite. Quarta-feira, a partir das 7 da noite, estaremos ao vivo aqui na F7 TV Play. Direto do Estádio dos Aflitos, em Recife. A final do Mundial de X1, 7 da noite é preliminar. Mané e Sinho, 8 horas o card principal, Vassoura contra a Coringa. Lembrando, a entrada é gratuita para quem quiser acompanhar lá direto do Estádio dos Aflitos este grande evento. Que será o Mundial de X1, esta grande final. Eu, Guilherme Chaves, vou me despedindo por aqui. Estarei de volta com vocês direto de Recife na quarta-feira. E é claro, esperando e querendo trazer muitas emoções para você, torcedor apaixonado pelo Futebol 7. Voltamos na quarta, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Estarei de volta com vocês direto de Recife na quarta-feira. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Estarei de volta com vocês direto de Recife na quarta-feira. Estarei de volta com vocês direto de Recife na quarta-feira. Estarei de volta com vocês direkt Спасибо! Estarei de volta com vocês direto com vocês direto de Recife na quarta-feira. Estarei de volta com vocês direto de Recife na quarta-feira. O que é isso?